Olá, o destaque desta semana da edição internacional da Agência Senado é a decisão da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional de suspender a análise na indicação do novo embaixador brasileiro na Bolívia. Antes de votar a indicação do novo embaixador, Raimundo Magno, os parlamentares querem mais detalhes sobre a fuga para o Brasil do senador boliviano Roger Pinto Molina, que passou mais de um ano abrigado na Embaixada Brasileira em La Paz. Outro destaque da edição é o provável adiamento para 2018 das primeiras eleições diretas para os integrantes da representação brasileira no Parlamento do Mercosul. É preciso mais tempo para que se definam as regras de como ocorrerão essas eleições. Também está na página internacional a reação às notícias de que a Petrobras teria sido alvo de espionagem do governo norte-americano. Vários senadores foram ao plenário, pediu o adiamento do leilão do Campo de Libra, no pré-sal, até que haja certeza de que as informações sobre esse campo não foram parar nas mãos de empresas norte-americanas. A edição internacional da Agência Nacional vai ao ar às sextas-feiras, sempre em inglês e espanhol. Tenha uma boa leitura. Tenha uma boa leitura. Obrigado.